Se quiser pimenta, minha sábia, vá na pimenteira, minha sábia, minha ruxa, minha sábia, minha ruxa só. Minha sábia, ela dorme na minha, fui minha sábia, minha ruxa, minha sábia, minha ruxa só. Ele vai me dar um beijo Minha sávia Quero retirar pessoas Minha sávia Quero na punta da língua Minha sávia Toda onde não tem Minha sávia Quero não fazer um beijão Minha sávia Minha Sábia Minha Sábia Minha Sábia Minha Sábia Minha Sábia Minha Sábia Minha Sabia Minha Sabia Minha Sabia Minha Sabia Minha Sabia Minha Sabia